Olá, querida criança! Nessa videoaula, você fará junto com a professora as atividades da página 33 da apostila do terceiro bimestre. Bem, no passo 1 da sua aula de hoje, você leu o texto Adoadoado, que estava na sua apostila na página 32. Depois disso, no passo 2, você leu o pequeno textinho conhecendo o autor e conheceu um pouco mais sobre Dylan Camargo. No passo 3, você ouviu esse poema na versão cantada e agora você fará com a professora os exercícios da página 33 da sua apostila do terceiro bimestre. Vamos fazer juntos. Você já está com a sua apostila em mãos, não é mesmo? Lápis e borracha também. Então, podemos começar. O primeiro exercício é o exercício 29 e pergunta assim, por que o título do texto é Adoadoado? Ah, vamos ter que olhar aqui no texto. Por que será que esse título é Adoadoadoado? Olha, eu acho que é Adoadoadoado porque tem muitas rimas com Ado. Atomatado, acebolado, embananado, melado, letrado, borrado, molhado, abobado, coçando não, coçando é diferente. Mas emocionado também. Só coçando que não termina com Ado. Todas as outras estrofes terminam com Ado. Então, eu acho que o título é Adoadoadoado porque tem muitas rimas com esse finalzinho Ado, né? Bem, então vamos elaborar essa resposta. Vem comigo. sempre começando com letra maiúscula. O título, não esquece que tem acento em título, tá? É esse porque muitas palavras do poema rimam ou terminam, né? Com Ado. Eu escrevi do meu jeitinho aqui, ó. O título é esse porque muitas palavras do poema rimam, elas terminam com ado, por isso que é ado, 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 porque tem muito esse som de ado. Agora, como podemos classificar o texto? Será que esse texto é uma fábula que fala sobre uma história onde os animais ou os sentimentos agem como se fossem seres humanos? Não, não tem isso, né? Ou será que é uma receita, tem ingredientes, modo de preparo? Também não, né, pessoal? Ou será que é um relato? É um texto narrativo que conta uma experiência de alguém? Ah, mais ou menos fala sobre uma experiência, porque ele comeu, aí ele ficou daquele jeito, mas não tem estrutura de relato, não está em parágrafos, a linguagem não está adequada ao relato, então não dá para dizer que é um relato. Será que é uma notícia? Tem manchete, tem lead, tem informações sobre fatos que aconteceram? Não também. Será que é um conto? Assim, era uma vez, uma história que tem um desfecho imprevisível depois de um clímax emocionante? Também não. Será que é um ditado popular? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Também não, né? Será que é uma postagem de blog? blog? Sabe? Será que parece com a postagem que a gente estudou na semana, nas aulas passadas, com um título de blog, título de postagem? Não, né? Então, vocês já sabem o que é. Isso mesmo, é um poema, porque foi organizado em versos e estrofes, olha só, presta atenção aqui comigo, ó, estrofes, separadinhas por um espaço, todas alinhadinhas, está vendo? Não tem parágrafo e formadas por pequenos versinhos, ó, um, dois, três versos que formam uma estrofe, um, dois, três versos formando outra estrofe. Você está vendo a estrutura do poema? sem parágrafos, não vai até o final da linha, os versinhos são curtos, cada um na sua linha, agrupadinhos para formar estrofes. A estrutura desse texto diz que ele é um poema, então, a gente vai marcar poema aqui na nossa apostila. Pronto, agora você já fez o 29 e o 30, a gente pode continuar. Vamos fazer agora um exercício no caderno. Dá um pause no vídeo, pega o caderno e vamos continuar. No seu caderno, você vai fazer bem assim, ó, presta atenção. Você vai escrever lá na linha exercício 31, página 33. Aí embaixo, você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma estrofe do poema e vai organizar assim, ação, efeito e resultado. Aqui tem um exemplo. A ação, comi um tomate, efeito, me automatei, resultado, fiquei automatado. Você vai olhar no seu poema e você vai escolher qualquer estrofe. Aí você vai escrever nessa ordem, ação, efeito, resultado. Eu quero essa do melão, ó, comi um melão, me melei, fiquei melado. Então, eu vou fazer essa, mas você pode fazer outra se você quiser. Eu vou fazer assim, ó, presta atenção. Comi, deixa eu subir aqui, ó, para você ver bem direitinho. Comi um melão, aí eu vou fazer aqui do ladinho, ó, eu vou pôr uma vírgula, ó, me melei, fiquei melado. Tu pode pôr a vírgula também para organizar. Pronto! Você vai fazer no seu caderno exatamente como eu fiz, mas não precisa escolher o mesmo verso que eu, a mesma estrofe que eu escolhi. Dá um pauso no vídeo, faz o seu exercício e depois a gente continua. Pronto! Já fez? Tenho certeza que você escolheu uma boa estrofe. Agora, nós vamos voltar no texto e pintar todas as estrofes conforme a legenda. Todos os versos que indicam a ação, a gente vai pintar de verde. Todos os que indicam o efeito, a gente vai pintar de azul. E todos os que indicam o resultado, a gente vai pintar de vermelho. Vem comigo! Ó, primeiro, a gente vai pintar de verde todos os que indicam a ação. Os que indicam a ação estão sempre na primeira parte da estrofe, são sempre o primeiro verso, ó. Comi um tomate, comi uma batata, são as ações. Comi uma cebola, comi uma banana, isso. E assim por diante. Os que indicam efeito estão sempre em segundo lugar, ó. Me atomatei, me abatatei, me acebolei, me embananei. Isso mesmo! Agora, de vermelho, os que indicam o resultado, ó. Fiquei atomatado, fiquei abatatado, fiquei acebolado, fiquei embananado. Bem, eu já fiz quatro estrofes. Agora, tu vai dar o pause nesse vídeo e vai fazer o resto sozinho. Isso mesmo! Mas agora tá fácil, você já aprendeu. Pronto! Você já terminou. Só continue assistindo esse vídeo se você já terminou tudo. Se você não terminou, dá um pause no vídeo, termina. E depois, continua assistindo pra gente continuar a aula. Agora sim! Eu também terminei o meu. Confere aí pra ver se você fez tudo certinho. Ó, era muito fácil. O primeiro verso de cada estrofe era sempre verde. O segundo verso era sempre azul e o último verso era sempre vermelho. Agora a gente pode continuar, não é mesmo? Observe o poema todo colorido e escreva a seguir quais trechos são mais interessantes. Entendeu, né? Justifique suas escolhas. Bem, olhando aqui o poema todo colorido, eu achei mais interessante os versos vermelhos. Porque eles são engraçados. Fiquei atomatado, fiquei abatatado, fiquei me coçando, fiquei abobado, fiquei molhado, fiquei borrado, fiquei letrado. Então, eu vou falar sobre os versos vermelhos, porque eu achei mais interessante. Eu vou elaborar minha resposta bem assim, presta atenção. Os versos vermelhos, pois são engraçados. Agora, opa, engraçados, né? Agora, tu vai fazer essa resposta, mas se você não achou que são os versos vermelhos, tu vai falar do que você achou. Não pode esquecer que você tem que dizer quais são os versos que são mais interessantes e por que você acha que eles são mais interessantes. Pronto, já fez sua resposta? Se não fez, dá um pause aí no vídeo, faz a resposta primeiro e depois continua. Pronto, agora sim, vamos continuar. Olha só, o exercício 34, que já é o último, que legal. O exercício 34, ele é muito fácil, é só marcar X, só que tem que prestar bastante atenção. O autor do poema brincou com as palavras com a intenção de... Letra A, explicar a função delas na nossa língua. Será que esse texto que a gente acabou de ler está explicando a função das palavras na língua portuguesa? Não, de forma alguma. Será que foi para criar humor no texto com jogos de palavras? Humor é coisa engraçada. Será que foi para deixar engraçado esse poema fazendo um jogo de palavras? Pode ser, vou deixar isso aqui reservado, pode ser. Agora, será que foi para informar sobre a importância de palavras rimadas em poemas? Você está vendo alguma informação sobre a importância das palavras aqui? Não, eu estou vendo um monte de rima, mas não está falando sobre a importância delas. Então, esquece essa daí, não pode ser não. Ou será que foi para mostrar a variedade de palavras existentes no dicionário? Olha, fala um monte de palavras aqui, mas eu não acho que aqui nesse texto está mostrando a variedade toda de palavras existentes no dicionário. Não faz muito sentido. Eu acho que a que mais fez sentido foi a letra B. Então, eu vou marcar a letra B. Bem, você acabou de concluir a página 33 com a professora e não foi difícil, foi muito fácil. Espero que você tenha prestado bastante atenção em cada explicação, tenha feito com muita atenção para desenvolver suas habilidades na língua portuguesa. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!